E aí pessoal, beleza? Bom, hoje tô aqui pra mais um vídeo da série de The Battle Cats, vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima e, se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais. Beleza pessoal? Bom, primeiro, né? É que eu queria muito hoje testar os gatos, pelo menos um ou dois, né? Porque a gente já fez várias e várias aberturas e tamo meio parado nos testes dos gatos, né? Então eu vou guardar essas cápsulas comuns aqui, tá bom? Vou guardar elas. Porque vai que eu abro e vem True Form, aí vai, digamos, atrasar ainda mais os gatos que tem pra testar. Então hoje a gente vai testar, acho que eu vou colocar dois gatos pra testar hoje. Vou ver se dá espaço no deck ali, tá bom? Pra gente começar a testar, que a gente fez muita abertura e não testou, né? Antes nós temos que ir com o deck de zumbi, né? Nos Outbreaks. Vamos lá? Esses Outbreaks aqui já foram todos concluídos, ó. E temos agora... Três aqui. Vamos nesse primeiro. Bora. Vamos ver se a gente consegue vencer Madagascar. Vamos nessa. Tô com 769, né? De energia ali, ó. É o máximo que eu tô tendo de energia. Eu vou tentar fazer só os gatos bons contra zumbi. Na verdade, tem que esperar pra ver se vai vir muitos zumbis também. Às vezes vem outro tipo de bicho. Tem isso também, né? Vamos ver. Tá vindo uns bicho chato. E vem agora hipopótamo ainda. 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 Pronto, vai dar certo Foi, demorado Vai vencer Mais 10 cat food, vamos nessa Agora vem o mais difícil Aqui, ó Já não sei se eu vou conseguir passar Bora Tem negócio de velocidade, galera Vale a pena usar a velocidade aqui pra gente ir rápido A gente focar mais Lá na história do Legends Aqui a gente tá pegando Outbreak, pegando os cat foods Vamos tentar rápido aqui E se perder, já perde logo e sobe a tempo Pra gente jogar O modo história que a gente travou lá No caso que a gente parou Lá nos Legends Depois de eu perguntar o negócio pra vocês Eu não sei se eu perguntei O que eu vou perguntar No vídeo de ontem Então Se eu não tiver perguntado Vocês ignoram aí, tá bom Mas Depois eu vou fazer a pergunta Se eu só focar aqui Ver se vai dar pra vencer Vamos ver Vai, Valkyria Trava ele Acho que moeou, hein Errou Urso é complicado, né Urso é Urso é triste, meu parceiro Não, não quero nem saber A verdade é essa Poderia até ver o vídeo ali, né Eu deveria ver, na verdade Vamos ser sinceros, né Deveria ver o vídeo pra tentar Que eu acho que daria pra ganhar ali Se Eu parasse ali pra ver o vídeo Tem que ver mais Esse aqui eu acho que a gente tentou ontem, não? Tentamos ontem Errou Esse aqui não vai dar, não Esse deck eu acho que ele tá com muito Ele tá com pouco Na verdade Ele tá com pouco tanque, né Os tanques pequenininhos Baratinhos O que que tá vindo ali, viu Esse aqui eu não vou nem ver o vídeo Eu já sei que vai dar ruim Tá bom Eu não sei se eu uso mais Esse poder de velocidade Não parece que fez eu ficar pior hoje Eu já sou meio ruim, né Então Usei o poder Tive que pensar ainda mais rápido Ah, eu fui pior ainda Então Deixa Deixa o poder pra Pra evento A verdade é essa Eu ia perguntar o seguinte Eu não sei se eu perguntei isso No vídeo ontem Tá bom Eu devo ter perguntado Então se você já respondeu no vídeo ontem Não precisa responder agora, tá bom Que é sobre isso aqui, ó Vocês querem que eu Complete Duas coroas Três coroas Quatro coroas Em vídeo Ou seja Não só a primeira Hoje eu vou continuar aqui mesmo Duas coroas Depois a gente vê até onde a gente vai Queria saber Se eu já perguntei ontem E você respondeu Não precisa Responder não Tá bom Mas vamos lá Eu acho que não tem esse negócio De coroa Eu acho que não tem isso Nesse passião aqui Mas a gente tem que ver depois Vamos lá Equipe Vamos testar gato hoje Esse é o deck principal Vou tirar o deck principal Esse carinha Eu queria testar dois gatos por vez Então eu vou tirar esse daqui também O resto que tá aí Eu uso muito E eu curto muito também Esse cara que eu vou tirar Se eu não me engano Ele é bom contra vermelho No futuro Se a gente ficar preso em uma fase Que tem vermelho A gente faz um deck e coloca ele Tá bom Vamos lá então Quais são os gatos que a gente vai testar Hoje Ó tem medalha ali Deixa eu ver esse aqui Ah é o Outbreak que a gente zerou né Eu nem vim aqui ver Tá aí Acho que não tem mais nada não Vambora Vamos lá ó Testar gato Aqui no especial Não tem gato pra gente testar né A gente já testou todos Esses aqui Então já vamos pros raros Temos um raro Pra testar Então a gente vai testar hoje Um raro e um super raro Tá bom Vamos lá ó Esse aqui É Deixa eu traduzir aqui Tá bom Vamos ver ó Mano eu gostei Quando eu tirei ele Eu gostei da imagem dele Maneirona hein O cabelo Que loucura Gato roqueiro Filho de um fazendeiro De amendoim Virou roqueiro Para evitar Revelar suas Alergias A nozes Para sua família Uega Ele era filho de um fazendeiro De amendoim Ou seja Ele poderia ser É No futuro Quando crescesse Também poderia mexer Com amendoim né Mas ele tem Alergia a nozes Alergia a nozes Eu não sei se o amendoim É uma noz Eu acho que não Sei lá Mas tudo fez com que ele Mudasse o futuro E virasse roqueiro Do nada né Resistente a ataques Angelicais Eu não sei se o amendoim É uma noz Uma pergunta né Será que é? Tá aí ó Ó Que isso É maneiro Quero ver a evolução dele Quando a gente for ver a evolução dele Vamos ver como é que ele fica Ele é bom contra anjo né Ele é resistente contra anjo Tem habilidade ó Resistente contra anjo E tem ataque individual Tá bom? Vamos agora Já já vou colocar ele no deck Vamos ver outro gato agora Ele vai testar dois Super raro Temos esse amigo aqui ó É o Isso aí Cat Né Oi É um pulante Deixa eu ver aqui ó Vamos traduzir Gato nadador Construído a partir da dor De perder todas as raças Perder todas as raças? Como assim? Todas as corridas não? Race não é corrida não? Posso estar errado meu Inglês é triste Não vou Tentar corrigir o tradutor né Aí eu tô de brincadeira Obteve sua força Das lágrimas da derrota Moacem Que isso hein cara É um vencedor né Causa dano massivo A inimigos flutuantes Tá aí Mano é sério que Race Não é possível Não é corrida mesmo Traduziu raça Traduziu raça Talvez eu tirei foto aqui Saiu meio embaçado né Pode ser Mas É corrida mesmo Então ele Tirou Ele evoluiu Ele aprendeu a ser melhor Por conta das derrotas né Que isso hein cara Que isso ó Lá vai ele Era o pulinho Tá aí Bom Peraí que eu quero ver Contra que ele é bom né Que eu não vi Ó Ele é bom contra flutuante Né Ele tem esse ataque aqui ó Dano massivo contra flutuante E tem o dano individual Tá bom Vamos lá Colocar os dois no deck Evolui até o nível 9 também E amanhã a gente pega esses dois E evolui Acima do 10 Pra ver Como é que fica né Deixa aí Temos também O outro Super raro Custa 600 e pouco Perfeito E vamos Era o botão já colocado no deck Acabei esquecendo né Vamos colocar no deck aqui Acho que já passou Tá aqui 315 E o outro 675 Deixa os dois aí Ó Upamos aqui de nível 2550 A gente ganhou aí ó É aquele negócio de evoluir gato Né A gente vai usar no futuro aí Né Vambora Bora seguir aqui ó Legend A gente parou Nesse segundo né Estamos no final Do segundo nível O deck principal Já tá equipado E vamos nessa Bora O importante aqui é vitória Dar os dois novos gatos ali Sobre a velocidade De movimento Isso é uma velocidade Bem ok né Nem tão rápido Nem Tão lento Esse aqui é bem mais rápido E a Thumb E a Thumb Que isso É um pulante Tem um tempinho Ele descansa ali né Quer ver ó Olha lá Ele fica parado Meio que descansando um pouco Pra depois nadar de novo Fala dele Que isso Ó o cabelo Ó o maneirão O ataque daquele cara ali ó Usando o cabelo Top de linha Que isso hein Vamos ver se dá pra vencer né Eita Calma aí Ju Calma aí Ju Calma aí Pronto Vitória pra nós Ganhamos material Ganhamos 30 cat food né Que a gente completou o nível 2 Não é isso Ou só de completar assim E Ganhar cat food Já vale a pena né Vamos ser sinceros Já vale a pena Vamos aqui ó Nível 3 Agora bem mais difícil né Um pouco mais difícil Não sei se vai estar bem mais difícil Vamos ver Bora Vamos fazer os dois Será que os dois sozinhos Conseguem vencer esse nível 1 Vamos ver Que isso hein A Thumb ali Vocês viram a Thumb? Que maneiro Ela estava ali Ela estava ali entre nós Aí amanhã eu pretendo Evoluir os dois né Pra ver como é que eles ficam A imagem dele Arte Eu não sei se eu vou evoluir Até o nível 30 Porque Talvez eu Eu vou evoluir um pouquinho Mas talvez não até o nível 30 Porque Seria bom eu esperar Uma promoção De XP né Deixa eu ver o Gamatoto Que teve aquele negócio lá do Eu não mandei ele não Ih tô panguando Vai lá Gamatoto Tá panguando aí rapaz Aí não hein Aqui ó Eu evoluí a doida galera Ele voltou Tá vendo Já tá nível 2 Aqui eu não sei se isso aqui Tem um limite Se tem um nível Limite aqui Tá no 2 Já pode ir pro 3 Mas eu não tenho material Aqui também Eu não tenho material Pra Desolver Ah tá Tem limite sim galera Tem limite Primeiro eu faço esse Depois que eu fizer Todos os níveis Esse Não sei até onde vai Talvez até o 10 Aí aqui ó Eu já faço esse Pra fazer esse Eu preciso completar Eu preciso ter material Já aqui Rank 600 E completar o Slow Bean Slow Bean é esse aqui ó Slow Bean Né A gente vai aos poucos aí Vamos lá Deixa o cara parado ali Por enquanto Tô sem material Vamos nessa Na calma Tentando a vitória Esse cara aqui Ele tem um tempo de recarga Bem rápido E ele é bom contra É Ele é Ele é bom contra Anjo Né Anjo Deixa eu ver Ele é bom contra Anjo É bom a gente Pegar gato bom contra Anjo Porque A gente não tem tantos Assim não Né Não temos tantos Gatos bons Contra anjo Daí Madeira Boa Eu não sei se é madeira isso aí Mas Ganha mais um item Bora Sunset Sunset é o nome de um jogador Também Isso aqui eu acho que não é com S Ali no final Acho que é com C Sunset Vamos lá Já que a gente está conseguindo passar Vamos na boa E vale a pena pelos 30 cat food Vamos torcer para a gente não ficar preso em alguma fase Torcer para a gente ter nível para passar Boa Tá aí Mais uma vitória Bora Tem vários Uber super raros Já os Uber super raros Que a gente vai testar São vários Eu devo fazer um por vídeo Tá bom A gente foca em um por vídeo Porque Já que é Uber super raro Eu acho que vale a pena Ele ser tema de vídeo Já esses aqui A gente pode testar dois Para cada vídeo Inclusive já estamos com moeda ali o suficiente Para girar de novo em banner Vou esperar Virar algum banner com Uber super raro garantido Aí a gente vai E gira E ainda tem Todos aqueles giros para fazer Lá no banner do evento Que ainda faltam alguns dias Para sair Esse giro aqui Ainda faltam para mim Ainda faltam 24 dias Estou com 35 tickets Vou fazer um vídeo só Girando todos eles Deixa eu ver se dá para eu evoluir Alguma coisa aqui galera Que eu ganhei alguns itens aqui Aqui falta duas penas E faltam duas penas Isso aqui tem um limite Né Eu sei Isso aqui chega no máximo Já isso aqui Eu não tenho ideia É muita coisa O louco Bom Vamos lá Na calma Bora para mais um Por enquanto A gente está conseguindo Passar sem problemas Eu Eu nem sei galera Se ficou mais difícil Se sentir uma dificuldade maior Porque deveria ficar Né A gente está Nos níveis De três estrelas Né A gente jogou De uma estrela Duas estrelas E estamos no de três estrelas Provavelmente Os oponentes Ficaram mais fortes Mas o nosso deck Está tão de boa Tão forte Alguns gatos Aqui A gente nem está sentindo Direito Né Mas eu acredito Que em algum momento Vai complicar Tomara que demore bem Está aí Ganhamos E estamos Farmando XP Farmando XP Não é uma quantidade ruim Não Quarenta mil por partida Está bom demais Bora Tomara mano Eu não sei qual que é a evolução Desse gato roqueiro Mas tomara que quando ele evolua Aqui A gente vai ver amanhã Ele vira um Um roqueiro bruto Tá ligado? Que já é um roqueiro bruto aqui Mas ainda mais É que esse jogo é aleatório Tipo você ter um gato Que é roqueiro Aí você pode evoluir E virar outra coisa Completamente diferente Né Mas vamos ver O que ele vai virar Amanhã a gente vê Né Tá aí Vitória Tijolo Vamos nessa Está indo bem rápido Ainda Está indo bem rápido Tijolo 110 mil de vida A torre ali E ontem eu não vi Bicho diferenciado Aparecer até agora Tipo algum bicho Que a gente não conhece Vamos ver Tá aí Vitória Já vamos completar Aqui o nível 3 Se a gente vencer Rapidinho Né Eu quero ir para aquele Passião ali Que é o nível de cima Que eu quero conferir Se ele tem também Esse negócio de nível De coroas Vamos ver se vai ter Alguma coisa aqui Uma coisa certa Estamos farmando Cat food O que é muito importante Para a gente Vamos ganhar mais 30 Agora Se a gente vencer Tá aí Muito bom Os prêmios estão Bem bons Bora Agora aqui É o último nível E rapaz Condição Especial e raro Ou seja Não posso usar Uber super raro Não é isso? Deixa eu só conferir Vou dar o play Rapidão Só para conferir isso Aí já vou sair É ó Só especial E raro Então vamos ter que Fazer um deck Vamos lá Naquele terceiro deck Nosso No caso Vamos aqui Esse Vou deixar o deck Principal aí Já com esses dois Né Esses dois aqui E Esse aqui Ou seja Tem que ter aqui Especial e raro Certo? Olha Vou pegar primeiro Os que eu mais uso Tipo Esse é Uber super raro Não vai dar para usar Esse não vai dar para usar Esse é Se não me engano É super raro Ele é super raro Isso aqui É normal Né É Truforme de gato Normal Se não me engano Esse aqui Eu acho que é raro Olha Tem como ver aqui Raro É Esse aqui é raro Vai dar para usar Esse é raro Ela é especial E ela é especial Tá Então Vamos fazer o seguinte Primeiro raro Ó Essa aqui vai voltar para o deck Usei muito Já gostei Esse que eu usei muito também Só que não está tão evoluído Vou esperar um pouco Tem mais alguém com nível 30 aqui 9 9 9 20 Vamos colocar eles Que a gente está testando eles Coloca ele aí O outro não vai dar para pôr Porque O outro já é Super raro E não vai dar para usar Ó Esse cara Mesmo sendo bom contra zumbi Vou colocar ele aí Porque Ele é Tá no nível bem alto Esse aqui também Será que esse deck está bom? Eu acho que ele está muito barato Ou será que está bom? 300 300 aqui também Eu acho que eu peguei certo Só falta ter pegado o clássico Que não é permitido E acabei Acabei lendo errado Vamos ver Pode acontecer Esse cara aqui Ele é comum Não vai estar bom Vai Espera aí Rapaz Eu ativei Cat combos Sem querer Vocês viram? Eu ativei alguns Cat combos Aqui sem querer O jogo começou a piscar ali Loucura Fala dele Vamos fingir Que foi uma jogada Pensada A verdade é essa Vamos fingir que eu pensei Nesse cat combos Tá aí Eu vou tirar esse amigão dali Porque não vai dar pra usar ele Vamos tirar ele Oh, eu fiquei errado Esse aqui não vai dar pra usar Porque ele é comum Ele é inicial aqui Posso colocar um raro Ou um especial Vamos aqui Usar o lendário Cadê o lendário? Ah, o madame sumou Ah, deixa aí Bora É ela mesmo Tem pra ninguém Bora Madame sumou Está no deck Tem que estar Né Não, eu fiz um cat combo Né Que é ela E ele E esse cat combo Faz evoluir aqui A grana em um nível Começa nível 2 É o madame sumou Olha só Olha só Que isso Ih Espera aí Que essa aqui Ela tem dano crítico Então eu estou de boa Espera só ela chegar lá Que ela vai acabar com esse cara Lá vai ela Bateu Bateu Já fez ele ir pra trás Bateu de novo Boa Que isso Tá aí Dois prêmios Tá bom Deixa eu vir aqui Ó Ver se dá pra evoluir a torre Eu me perco Onde é que é Enfim Não dá pra evoluir Nada ainda Por enquanto Aqui até dá Né Mas Eu tenho que desbloquear O outro ainda É isso galera Amanhã a gente volta Tá bom Segue onde a gente parou Já fizemos um deck Das condições Que o jogo pediu Tá Aí A gente continua amanhã Já testando A evolução Desses dois gatos Que a gente testou hoje Tá bom Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo